Música Fala aí galerinha do YouTube, estamos começando com mais um vídeo pra vocês e bom galera, o vídeo de hoje é mais um vídeo tutorial aqui do canal BH Informática. Bem, no vídeo tutorial de hoje eu vou ensinar vocês, né, respondendo a pergunta aí, a pergunta não, a dúvida de um inscrito aqui do canal BH Informática. Como vocês estão vendo aí na tela, ele teve um problema aí, ele não sabe se é a internet dele, mas que acontece várias vezes, quando ele vai assistir filmes online, até mesmo o YouTube trava muito e a internet dele é boa e o PC dele é um PC gamer muito bom mesmo. Então, o problema dele aí pode ser, né, a solução que eu vou dar aqui no vídeo de hoje. Se não servir pra ele, vai servir pra outras pessoas. Então, Chablaus Gamer, respondendo a sua pergunta aí, eu espero que eu te ajude com esse vídeo e deixa o like aí, vocês que estão assistindo, se você tá assistindo aí pela primeira vez o nosso canal, deixa o like e já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Então, vamos aí pra resposta, pra possível solução do seu problema. Então, pessoal, para começarmos com a configuração, pressione aí no seu teclado a bandeira do Windows, né, a tecla da bandeira do Windows, mais a letra R. Vai abrir o comando Executar. Nele digite Regedit. Este comando irá acionar as chaves do Windows, onde vamos fazer algumas configurações bem básicas no Windows. Clique em OK. Aqui no editor de registros, você pode ajustar aqui sua tela para melhor visualização dos comandos aqui. Bem, pessoal, aqui no editor de registros, vamos aqui em HQ Local Machine. Clicamos aqui nessa seta para o lado, onde irá abrir uma lista. Vamos em System. Depois, vamos em Current Control Set. Depois, vamos em Control. E agora, você vai procurar por Session Manager. E depois, vamos em Memory Management. Aqui, clicamos só na pasta, não clicamos na seta, só aqui nessa pasta. Selecionamos ela, onde vai abrir essas opções. Aqui nesse espaço em branco, você vai clicar com o botão direito do mouse, vai vir em Novo. Só que você vai ter que escolher o valor de 32 ou 64 bits. Isso aí vai estar de acordo com a sua máquina. Se a sua máquina for de 32, você vai escolher de 32. Se for de 64, de 64 bits. Mas como é que eu vou saber se é de 62 ou de 34 bits? Você vai vir aqui em Meus Documentos. E aqui no seu lado esquerdo, em Meu Computador, você vai clicar com o botão direito aqui em cima. E vai vir em Propriedades. Vai abrir aqui para vocês a guia do sistema. E aí ela vai mostrar se o seu sistema operacional é de 32 ou 64 bits. No meu caso, o meu é de 32 bits. Então, eu vou usar aqui a função de 32. Se o seu for 64, a função de 64. Então, voltando aqui, clica com o botão direito, Novo, no meu 32. Se o seu for de 32, 32. Se o seu for de 64, 64. E aqui, vamos renomear, né? Já está selecionado para a gente renomear. Vamos colocar o nome aqui. L-O-Page, da mesma forma que eu estou escrevendo, que está aí na descrição do vídeo. Look Limit. Certo? É dessa forma que você vai escrever. Está tudo aí, passo a passo, na descrição do vídeo. Fez isso, é só clicar em Enter. Depois disso, dê dois cliques sobre a função. Aí, aqui em Editar, vamos colocar aqui a letra F maiúscula e vamos acrescentar quatro zeros. Quatro zeros. F e quatro zeros. Lembrando que temos que deixar a opção hexadecimal marcada. Ok? E clicamos em OK. E pronto! As configurações estão feitas. Agora, lembre-se que é importante fechar tudo e reiniciar o seu sistema. Feito isso, faça o teste e veja se está tudo resolvido aí com respeito à configuração. Não travar os vídeos, seja ele aí quando você está assistindo online, no seu streaming de vídeo online, na internet, ou até mesmo no YouTube. Certo? Mas eu recomendo para vocês fazer o seguinte. Inicie o vídeo e logo após, pausa o vídeo. Pois ele vai começar e vai começar a carregar o vídeo. Nesse processo, ele vai deixar um pouco do vídeo carregado. Isso vai facilitar para você ir assistir o vídeo com mais qualidade e mais rápido também. Certo? Então, eu agradeço a vocês por ter assistido esse vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like. E também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, que é muito importante para não perder nenhum conteúdo do nosso canal PH Informática. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho